Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estou aqui logado no nosso curso da Casa do Sabão para trazer mais informações para os nossos alunos e para os nossos futuros alunos. Estou aqui na parte de apresentação do curso. Para passar para frente ou para trás, é aqui, na setinha. Deixa eu virar aqui para mostrar a seta que é para passar para trás. É essa seta aqui, certo? Onde eu cliquei em cima, eu mostro o vídeo. Se eu mostrar o outro aqui para passar para frente, é essa outra seta aqui, está certo? Se eu clicar aqui, ele já vai para a próxima página. Aí foi para a próxima página. Em cada página tem três vídeos. Os nomes dos vídeos estão aqui embaixo. Página 2, sabonete líquido e tal. Aqui tem o nome das bases. E se eu quero qualquer formulação, eu quero pesquisar e saber onde ela está para eu ir direto nela, para eu não precisar ficar aqui clicando de uma por uma para eu poder achar a formulação. Então, o que eu faço? Eu vou aqui, olha, aqui do meu lado, aqui do PC, olha, do meu lado esquerdo, olha, está vendo aqui em cima, olha, olha, do meu lado esquerdo aqui. Está vendo essas três barrinhas aqui? Olha lá, eu coloco em cima e fico com o botãozinho verde, olha, está vendo? Eu clico em cima, está certo? Clico em cima, aí está vendo essa raquetinha aqui, olha, olha, está vendo essa raquete? Nessa raquetezinha é um lugar de pesquisa. Qualquer o nome, qualquer formulação que eu quero, olha, está vendo ela aqui, olha. Eu vou clicar aqui para me achar o nome de uma formulação com videoaula passo a passo. Quer ver? Eu quero encontrar a forma de silicone para sabonete. O que eu vou escrever? Eu vou escrever forma, forma, de, quando eu escrever de aqui, ele já vai aparecer. Eu não cliquei em cima, porque eu tenho que clicar em cima, eu não vou poder ir para pesquisa. Isso. Cliquei em cima, eu vou escrever forma. Quando eu escrever de aqui, ele já vai aparecer, olha, a forma. Aí já apareceu aqui, olha. Está na página 6, que módulo que é? Aqui o módulo, olha, módulo 2 da página 6, olha. Apresentação das próximas aulas, forma de silicone para sabonete, personalizada, certo? Caixinha para sabonete, está tudo nessa aula. É só eu clicar aqui em cima, já vai direto para lá, olha. Cliquei em cima, já vai direto para ela. Aí eu vou ver qual dos três vídeos que é, porque cada página tem três vídeos, está certo? Olha o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo. O primeiro eu já sei que não é, é o segundo vídeo, olha. É o segundo vídeo. Então, de acordo com essa lista aqui, é na onde está a forma personalizada, a forma de silicone, personalizada para sabonete. Nesse vídeo é sobre isso que eu queria explicar, entendeu? Então, se você quer achar qualquer aula, você vai aqui nessas três barrinhas aqui, desse lado aqui. Aí você vai nessa raquetinha e escreve o nome da aula que você quer. Você viu, então, que é muito simples? Esse é a outra maneira, é você ir olhando aqui nessa lateral, olha, e você acha a formulação. Aqui fala qual que é a página que ela está e qual que é o módulo, olha. Você vai rolando para cima, olha, aqui já vou para o módulo 3. Se eu clico em cima, vai abrir todo o módulo 3, abriu todo o módulo 3, olha. Está vendo? Então, é muito simples. Olha, se eu clicar aqui, já vai abrir o módulo 4, é onde estão os arquivos. Olha, aqui do meu lado esquerdo aqui do PC, olha. Abri aqui, já estou na página, no módulo 4, aí tem a página onde estão os arquivos para baixar. Etiqueta, rótulo, apostila e etc, etc, entendeu? Então, é muito simples. Veja o resultado dos nossos alunos. Se eles estão conseguindo, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso desenhamento. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui, eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A Casa do Sabão, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido, ó. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. E aí E aí E aí E aí